Uma crise que ninguém esperava para 2020. O comércio do Dia das Mães é a segunda melhor época para os comerciantes. Só perde para o final de ano. Enquanto se formam filas em agências bancárias para o saque do auxílio emergencial, em algumas lojas de Francisco Beltrão o movimento está meio tímido esta semana. Sabe-se que o movimento está menor, mas de acordo com a Câmara dos Dirigentes Logistas, não há como estimar ainda. Deu uma queda brusca, né? A partir de março para cá já sentimos que o movimento diminuiu muito, né? E como diz o ditado, é na crise que se cresce. Agora é o momento dos comerciantes investirem em novidades para atrair os clientes. Alguns estão apostando no som de rua. Toda linha de móveis e colchões em 15 pagamentos. Aproveite! Já nessa loja de calçados, o gerente apostou nas promoções. Tênis de R$ 150,00 por R$ 69,90, R$ 99,90, R$ 39,90, sapatilhas e crediário também em 10 pagamentos, cheque para agosto. Mas tem também comerciante que comemora saldos positivos. É o caso do proprietário dessa loja de joias e ótica. Na realidade, hoje está dando melhor que no ano passado, no Dia das Mães, mesmo com a epidemia. De acordo com uma pesquisa feita pelo FEComércio, 68% dos paranaenses pretendem presentear suas mães este ano. O valor médio gasto saiu de R$ 125,00 para em torno de R$ 100,00. Em contrapartida, tem um fator que está ajudando este ano, que é a chegada antecipada do inverno, fazendo com que muitas pessoas precisem sair às compras. O clima de temperaturas baixas aquece as lojas de roupas. Nessa, o gerente se surpreendeu com a procura neste período. O mês de abril foi bem atípico, foi bem abaixo, mas maio já começou a ir vendendo praticamente igual ao ano passado. A procura do presente para a mamãe está muito grande. Então, a gente está muito feliz, muito contente.